Quando ouviu O filho perguntar E o cordeiro onde está Seu coração sangrou Quando ouviu O pai lhe responder Deus irá prover Seu coração temeu E lado a lado Em silêncio os dois chorarão Ao verem chegando O lugar da decisão Um pedido assim Que parte o coração Como escolher Entre a fé e a razão Quando dizer não é opção E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar E a alma quer fugir É difícil ser como Abraão E o filho entregar E o filho entregar Ser Isaac E deitar-se Sobre as pedras do altar Quando dizer não é opção E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar Quando é preciso enfrentar E a alma quer fugir É difícil ser como Abraão E o filho entregar Ser Isaac E deitar-se Sobre as pedras Sobre as pedras do altar Sobre as pedras do altar Quando ouviu O filho perguntar E o cordeiro onde está Seu coração sangrou Quando ouviu O pai lhe responder Deus irá prover Deus irá prover Seu coração temeu E lado a lado Em silêncio os dois chorarão Ao verem chegando O lugar da decisão Um pedido assim que parte o coração Como escolher Como escolher entre a fé e a razão Quando dizer não é opção E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar E a alma quer fugir É difícil ser como Abraão E o filho entregar Ser Isaac Ser Isaac E deitar-se Sobre as pedras do altar Quando dizer não é opção E a fé me pede um sim Quando eu preciso enfrentar Minha alma quer fugir Eu preciso ser como Abraão E tudo entregar Ser Isaac E deitar-me Sobre as pedras É preciso coragem pra subir É preciso ter fé pra aceitar É preciso ter força em dizer sim E deitar-se sobre as pedras do altar Quando dizer não é opção Quando dizer não é opção E a fé me pede um sim Quando eu preciso enfrentar Eu preciso enfrentar Minha alma quer fugir Eu preciso ser como Abraão E o filho entregar Ser Isaac E deitar-se Sobre as pedras do altar E deitar-se E deitar-se E deitar-se